Oi gente, tudo bom? Como vai vocês? Espero que bem. Eu tô bem, graças a Deus. Mais uma semana de looks aqui pro canal. E dessa vez temos looks de ano novo também. Então bora lá conferir todos os looks que eu usei durante uma semana pra sair. Seguinte gente, hoje eu tô indo no mercado comprar algumas coisinhas pro ano novo. Ainda, porque como eu já falei pra vocês, eu sou dessa. Tem coisas que eu deixo pra comprar em cima da hora. Daí eu tô com um rabo de cavalo assim, ó. Meu cabelo tá sujo, prendi assim o rabo de cavalo. Pra ficar também mais frescinho, porque eu tô até suando. Coloquei essa blusinha que eu não uso, ó, há muito tempo. Que ela tem esses babadinhos assim na manga. E a abertinha aqui assim, acho ela bem bonitinha. Ela tem essa estampa, ó, de quadradinhos, azul marinho e flores. E aí eu coloquei esse short azul marinho pra combinar. Meu espelho vai entrar o ano, ó, com essa mancha aqui de tinta ainda. Inclusive, teve uma de vocês que deu uma dica maravilhosa, que era limpar com água rasa. Como é que é? Aquele produto pra tinta, mas eu até hoje não fui atrás. E olha o que eu tenho aqui em casa. Eu só não passei ainda. A pessoa desluxada. Me perdoem, gente, mas... Se eu esquecer, o ano que vem eu faço isso. E aí, o que acontece? Coloquei esse short saia, que é bem antigo aqui no guarda-roupa. Resolvi usar ele, porque roupa não pode ficar parada, né? Ele tem esses dois botõezinhos. E como eu falei, é um short saia, ó. Azul marinho, pra combinar com os quadradinhos azul marinho. Tô com a minha bolsa da Zara, off-white. Os meus acessórios de sempre, né? Como vocês já sabem. Até os brincos de sempre. E nos pés também tô usando uma mule, que faz um tempinho que eu não uso. Que é aquela mulezinha, que tem um detalhe dourado. A fivelinha dourada ali, ó. E ela tem uma texturinha de cobra. E ela é tipo furtacor, meio puxado pro rosinha. Então, combina com a blusinha que eu tô usando. É este look de hoje, pra abrir o nosso vídeo de looks da semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até amanhã. Tchau. Bem, gente. Novo dia, novo look. O look de hoje é muito especial. É o meu look de ano novo. Fiz essa make aqui, ó. Mostrei pra vocês no vídeo de Se Arrume Comigo. Olha só. Eu amei, sério. Não sei se vocês gostaram, mas eu amei. De acessório, eu coloquei este brinco de interrogação. Um brinco de coraçãozinho. Uma bolinha dourada. Este brinquinho de pressão aqui. Ele tá quase caindo. Coloquei esse mix de colar dourado, né? É muito raro eu usar dourado. Mas eu quis usar hoje, pra diferenciar. Tô com essa blusinha de manga bufante. Olha, super princesa. Decote princesa. Da Marisa. Que chegou pra mim hoje. Eu nem tava com expectativa de usar ela tão cedo. Fiquei muito feliz que chegou antes do ano novo. A minha calça da Riachuelo, né? Vermelha. Dobrei a barrinha. E coloquei outra coisa que chegou pra mim hoje. Que eu comprei e nem tava com expectativa de chegar. Pra usar antes do ano novo. Que é esse tamanquinho da C&A dourado. Vou dar mais detalhes tanto da blusinha quanto do tamanquinho pra vocês no vídeo de comprinhas. Tá bom? Aguardem. E tô com a minha bolsinha branca. Com correntinha dourada lá da loja de 25. Ah, também coloquei essas pulseirinhas. Olha, bonitinha. Que é só um brilhozinho. Meus anéis de sempre. E é esse o meu look. Já estou atrasado, como vocês sabem. Daqui a pouco o ano de 2020 chega. E eu ainda tô aqui. Inclusive, gente, feliz ano novo pra vocês. Espero... Eu sei que tá atrasado, mas eu espero que esse ano seja um ano repleto de alegrias pra todas vocês e pra mim também. Que seja um ano maravilhoso. Um ano de 2020. Que seja muito bem-vindo. Ó, meu cabelo, eu fiz um babyliss. Prendi com o coque. Eu falei no vídeo de se arrumar comigo. Que ia ficar lindo. Olha como fica lindo. Não foi babyliss, na verdade. Eu fiz... Sequei com o secador e depois prendi o coque. Tá vendo como fica lindo? Lindo, lindo, lindo. Assista o vídeo de se arrumar comigo. Vocês vão saber como eu fiz isso. E é isso, gente. Meu look de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. Se Deus quiser. Com mais um look de ano novo, tá? Amanhã eu vou pra casa da minha mãe. E vou mostrar meu look de amanhã pra vocês. Tchau. Bom dia, gente. Bom dia. Porque hoje é dia 1 de janeiro. Eu tô com essa cara inchada porque eu acabei de acordar. São 8 horas da manhã. Juntou a ressaca de ontem. E o fato de ter que acordar cedo. Eu estou morrendo. Fora o calor, né? Já tá amanhecendo com muito quente. Muito sol. E eu tô indo pegar a estrada pra ir pra casa de minha mamis. Vamos passar o dia lá com ela. É em outra cidade. Então, temos que andar logo. Tô de ocleans. Meu óculos de sempre. Meus acessórios de sempre. Já voltei com meus brincos também de sempre. É mais prático. Tô com essa t-shirt aqui que eu não uso há muito tempo. Tá escrito hashtag Hans. Já vou começar o ano assim. Brincadeira, gente. Eu nem percebi. Eu percebi depois que eu coloquei. Mas por que eu coloquei ela? Porque ela é uma azul marinho. E ela tem esse bordado com pérolas. E eu achei bem bonitinho. Pra combinar com meus shorts. Branco. Que é assim. Essa blusa eu não uso há muito tempo. Acho que nem sei se eu lembro. Acho que nem usei. Não tenho certeza. Mas eu não uso há muito tempo. E esses shorts eu também nunca usei. Esses shorts eu tenho certeza que eu não usei. Eu já usei ele pra montar looks aqui pro canal. Looks Inspiração. Mas usar na vida real eu nunca usei. Então eu resolvi usar hoje, né? Ele é off-white. Branquinho assim. Pro ano novo. Acho que fica legal. E tá muito quente. Então tem que ser um shorts. E eu acho que a blusa combinou muito com ele, né? Devido a esse desenho. Tô com a mesma bolsinha de ontem. Essa branquinha de corrente dourada. Não tem problema. Vai ela mesmo. Que já tá com as minhas coisas. E nos pés eu coloquei essa rasteirinha dourada. Que eu tenho há muito tempo também, ó. Bem confortável. E sapato dourado tá na moda. Então a gente ressalva as coisas aí. E é este o meu look de hoje. Bem fresquinho. Pra pegar a estrada. E passar o ano. O dia de ano. Lá com a minha mãe. O dia de ano novo. Dia 1. É este o look. De hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. E feliz ano novo pra vocês. De novo. Tchau. Oi, gente. Novo dia. Novo look. E é o seguinte. Tô indo na costureira. Morrendo de preguiça. Né? Eu acabei de fazer uma aula de zumba. Então eu suei muito. Fiquei muito cansada. E aí eu pensei. Vou na costureira. Provar roupa. Então é melhor ir pra casa. Tomar um banho. Depois ir na costureira. Então foi o que eu fiz. Voltei pra casa. Tomei um banho. Só pra refrescar e tirar o suor. No rosto. Eu só passei um corretivo. E um lip balm. Então tá um pouco. Tá sem pó. Sem nada. Então tá iluminando. Não reparem. Não é suor. É justamente porque eu não passei pó. E meus acessórios. Eu não coloquei nem relógio. Porque. Só pra na costureira, gente. Vou provar uma calça. Vou levar uma calça pra apertar. Coloquei um ocrão. Porque, né? A pessoa tá. Né? Sem maquiagem. Sem sol corretivo. Então o oclão aqui ajuda. A disfarçar. Olha como é que fica. Deixa eu mostrar pra vocês. Uh! Os cabelos também tá tudo foados. Legal, né? Vamos continuar assim. Que assim. Consiga parecer digna. Um pouco mais digna. É. Muito lindo esse oclão. Faz tempo que eu não uso ele. E eu nem sei de onde ele é, tá? Nem me perguntem. Tô com essa t-shirt. Que é da loja de preço único. Aqui da minha cidade. Ela tem esse desenho aqui. Essa estampa. Tô com a bordadinha com pérola. E uma das florzinhas super combina com esses shorts. Que na verdade é uma bermuda. Porque ele é mais compridinho assim. Ele é da Renner. Ele é lindo. Ele é nessa cor ferruge. Sou apaixonada por esses shorts. Por essa bermuda, na verdade. Tô com a minha bolsinha da Zara. Branca, off-white. Que na verdade. Só tô indo com ela. Porque eu tenho que levar o documento, né? A carteira de motorista e etc. Então. Por isso que eu tô levando o bolso. Se não, nem levaria. Eu só vou chegar lá. Provar. Falar o que eu quero. Deixar a calça lá pra costureira apertar. Tô levando uma calça pra apertar. Graças a Deus eu consegui manter o peso, né? Depois que eu fiz a semana de dieta. E tô perdendo mais. Tô tentando eliminar mais quilos. Então. Vou ter que apertar algumas roupinhas. E essa calça eu comprei. Comprei tamanho errado. E vou ter que... Hum. Não deu certo a troca. Eu correi o terror comigo. Vou ter que mandar apertar, né? Enfim. Então esse é meu look. Ah, nos pés estou com a mesma rasteirinha de ontem. Que é douradinha assim. Tá vendo? Velhinha essa rasteirinha. Acho que ela já tá até se desfazendo. E é este meu look de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou lá na costureira. Eu marquei com ela uma hora da tarde. E agora já são três horas. Muito certinha. Muito correta eu. Mas eu avisei que eu iria demorar. Porque eu inventei de fazer uma aula de zumba hoje. Pra ajudar a eliminar mais peso. Já que eu não vou poder fazer caminhar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do look de hoje. Foi bem simples. Mas é a realidade, né? Tem que ter look real aqui também. E é isso. Até amanhã. Tchau. Oi, gente. Último look dessa semana. E eu tô assim como? Super cansada. Porque na verdade eu já voltei do lugar onde eu ia. E acabei esquecendo de gravar quando eu fui. E já ia esquecendo de gravar agora quando eu cheguei. Eu passei o dia inteiro. Na verdade eu passei o dia inteiro não. Eu gravei um vídeo pra vocês. E acabei... Aí eu fiz uma make assim, mais arrumadinha. E quando eu terminei fiquei com preguiça de fazer janta. Já terminei tarde. Fiquei com preguiça de fazer janta. E saí pra jantar com o meu lanche com o marido. Ó, meu cabelo já tá preso. Já fiz um coque. Que eu não sou obrigada a nada nesse calor, não é mesmo? De acessório eu coloquei esse brinco aqui que eu tenho há muito tempo, ó. Que ele é uma bolinha embaixo e uma bolinha em cima, tá vendo? E aqui um coraçãozinho. Truquei, né? Pelo menos truquei. Tô com essa t-shirtzinha aqui da Pernambucanas. Que assim, tava mais bonitinha esse look antes de eu sair. Primeiro porque antes não tava tão amassado. Segundo porque minha barriga não tava tão estufada. Porque eu comi muito. É... Já ia esquecendo, ó. Meu relógio de sempre e minha piceira da Vivara, tá bom? E aí coloquei essa calça. Que na verdade é uma pantacour. Da Renner. Há muito tempo que eu tenho. Só que assim, no vídeo não tá mostrando exatamente a cor dela. Ela é tipo um fúcsia. Ela é bem pink. Mesmo. Bem bonita. Ela tem... A única coisa que eu não gosto muito é esse laço. Que é essa... Esse negócio que ela tem aqui. Que é preto. Acho que não tem nada a ver. Olha. Não tem nada a ver. Mas... Tudo bem. Aí pra complementar o look. Eu coloquei esse tamanquinho aqui da Beira Rio. Vocês já estão acostumados. De verniz. Me perdoem. O cachorro tá latindo. Porque as crianças estão brincando lá fora. E a minha bolsa off-white da Renner. Ou da Zara. Eu não tô falando. Tô falando que eu já cheguei. Tô cansada. Não tô bem. Das ideia. Mas é esse meu look de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Inclusive, esse é o último look da semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de looks dessa semana. Não se esqueça de deixar o like de vocês. Inscrever no canal se você não é inscrito. Comenta, por favor. Qual o look que você mais gostou. Que eu quero saber. Tenho certeza que não vai ser esse. Porque esse aqui tá assim, ó. Capenga. A pessoa tá com a preguiça no corpo. E tipo assim. Não tive muita imaginação. Sério. Mas até que não ficou dos piores. E eu queria muito usar essa calça que eu comprei. E não usei tanto quanto eu queria. E o cachorro continua latindo. A saga do cachorro que late. E eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu nem tenho cachorro. Um desabafo aqui. Esse cachorro é da vizinha. Triste, né? E eu gosto. Acho muito lindo. Às vezes até cuido dele. Mas pra ela. Mas tipo. Né? Não é meu. O barulho é o cachorro da vizinha. Tem essa criança falando no fundo. Que é minha. Essa criança é minha. E é esse o look de hoje. É esse o vídeo de looks da semana. Assim, acaba meio confuso. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu já disse. Deixa o like. Como eu já disse. Inscreva no canal. Como eu já disse. E comenta qual look que você mais gostou da semana. E é isso. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, amigas. Tchau, amigas. Tchau, tchau.